da cidade de Manaus. E, Sr. Presidente, em recente edição do jornal A Folha de São Paulo, publicou em sua manchete de primeira página a seguinte notícia A Amazônia vira motor de desenvolvimento, mencionando que o governo federal e o setor privado inauguram um novo ciclo de desenvolvimento e de ocupação da Amazônia que tem 24,4 milhões de habitantes e que apenas representa 8% do PIB nacional. Portanto, Sr. Presidente, mais de 15% da população brasileira representa menos de 8% do PIB nacional. De acordo com o jornal, o pacote de investimentos planejado para os nove estados da região até 2020, já soma R$ 212 bilhões, segundo o levantamento feito com base no programa PAC e nos principais projetos em andamento. Tão montante corresponde a mais de quatro vezes o total do capital estrangeiro ingressado no país. No entanto, Sr. Presidente, é importante destacar que estes projetos visam a construção de fontes de energia e de fontes de hidrelétrica. Sua Excelência, Presidente, passaremos a ter uma região que representa 5,5 milhões dos quilômetros quadrados deste país, representa 25 milhões de habitantes, que tem apenas 8% do PIB, mas, no entanto, seremos responsáveis pela produção de praticamente 40% da energia consumida pela economia brasileira a partir da Amazônia. Portanto, Sr. Presidente, quando o governo brasileiro vai ao Amazonas e aponta para uma prorrogação destes incentivos fiscais a um Estado que não tem investimento em hidrelétricas porque a política de preservação e conservação ambiental nos proíbe fazer barragens hidrelétricas no Amazonas para que não se repita o erro que aconteceu, por exemplo, na hidrelétrica de Balbina, onde alagamos uma área duas vezes maior do que a área de Tucuruí para produzir apenas 250 megawatts. Portanto, o nosso bioma nos proíbe de desmatar qualquer coisa acima de 20% das áreas privadas da Amazônia. Mais de 58% do território do Estado do Amazonas ou é terra indígena, ou é unidade de conservação federal, ou é unidade de conservação estadual. Portanto, a...